Outra modelo aqui também Lara O nome dela é Lara, ela é uma modelo também E ela tá aqui no evento Workshop das Estrelas E o que ela tá achando desse evento? Como eu tô gostando? Bora ver se ela tá gostando também Eu tô achando muito legal E é uma oportunidade muito boa Que bom Então eu espero vocês no próximo Você tá vendo que só tem mensagem positiva aqui Então venha no próximo E você vai amar também, como todo mundo tá amando Beijo Dá um tchauzinho Tchau